Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation, Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui códigos grátis pra vocês receberem no Playstation 4, PS5 e outras plataformas pra ter acesso a um jogaço novo de forma antecipada ainda. E além disso, mais três jogos, mais um DLC liberado também da Plus pra vocês. Antes de começar o vídeo e passar as informações, clique embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, não esquece, ativando todo o sinozinho. E se não, o YouTube não manda, claro, os vídeos novos pra vocês. Pois bem galera, vamos lá, começando então falando a respeito de Novo The Crew. Exatamente, é ele mesmo que a gente pode ter acesso antecipado através de código. Pra todos se inscreverem, receber e jogar o jogo antecipado e ver de qual é que é inclusive. Então assim, recomendo todo mundo que tiver interesse no jogo ir lá se registrar pra receber aqui. Que é o jogo The Crew Motor Fest, que inclusive é anunciado já com esse trailer pela Ubisoft pra ser lançado já este ano. Com esse vídeo bem curto de menos de um minuto, 48 segundos, mostra um pouco do jogo. O título de corrida não tem data ainda concreta no lançamento, mas ainda é esse ano confirmado. Basicamente, um jogo de corrida, vai sair no PS5, Playstation 4, Xbox One, Series S, X e PC. O teaser mostra gráficos em 4K, é possível ver corridas em diversos tipos de veículos, esportivos 4x4, etc. Em diferentes estilos e terrenos como asfalto e terra, inclusive. Esse novo The Crew promete ser bem promissor. Pra quem já jogou The Crew, sabe como é que é. O The Crew é um jogo que dá muitas opções de corridas de ambos os tipos de veículos. E além disso, helicóptero, avião, é aquela complexidade gigantesca, com personalização, com vários lugares, com vários tipos de corrida. Então assim, é um jogo muito bom. E esse novo promete, tá? Basicamente, né? E segundo o comunicado da Ubisoft, os jogadores poderão pilotar em diversas coisas personalizadas, participar de eventos temáticos e cumprir outros desafios exclusivos, inclusive. Também espere por muitos estilos de direção e carros. The Crew é um outro afeto ambientado na ilha havaiana de Oahu, acho que é assim que se fala. Onde os pilotos de plantão passarão por cenários como ruas de cidade de Honolulu, as encostas de um rucão, inclusive, florestas, tropicais, praias. Tudo isso no meio, onde o jogo se passa. E o que é interessante, que é possível todo mundo se inscrever para os testes fechados de Insider. Que é basicamente aqueles testes que a Ubisoft faz pra galera jogar e dar um feedback do jogo. Tipo assim, ah, tá legal isso, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que resolver, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Então, mais pra feedback, a Ubisoft sempre libera esses testes com acesso pra todo mundo gratuito. Entendeu como é que funciona? Pra se inscrever nesse teste é nesse link, vou deixar primeiro aqui na descrição. Entrou e é aqui que vocês vão se inscrever. Olha lá, aqui ó. Programa de Insider. O Programa de Insider dos Jogadores selecionados tem a oportunidade de testar o The Crew Motorfest ao longo de várias fases antes do lançamento oficial. Com esse teste fechado, a equipe de desenvolvimento da Ubisoft vai receber sugestões diretamente da comunidade pra identificar áreas do jogo a serem melhoradas, inclusive. Algumas coisas que tá falando que pode e não pode fazer. Se você tem acesso ao jogo, você não pode gravar gameplay e nem explorar nada na internet, porque você tá tendo acesso a um jogo que nem foi lançado. E tá vendo como é que é a parada exclusiva? Então por isso que eu falo, se inscreva. Que quem se inscreve rápido recebe mais rápido. É simples assim, tá? Aqui fala a respeito disso aí e tal, tal. E o que importa é aqui embaixo, ó. Inscrições do Programa. Aqui é onde você vai escolher a sua plataforma na qual você vai jogar. Se você vai jogar no Playstation 4, põe no Playstation 4. Se for Playstation 5, Playstation 5. Xbox Series X ou S é esse aqui. One, esse aqui. Ou no PC. No meu caso, é PS5. Eu só tenho Playstation 5. Apertou Playstation 5, inscreva-se. Simplesmente. Você tem a opção de logar com a conta da Ubisoft. Se não tiver, você pode criar. Ou logar com alguma conta sua. Tanto no Facebook ou no Twitch, ou do Xbox ou da Playstation. Eu recomendo que é mais fácil. Vou fazer a minha da Playstation. Vai mandar fazer esse... Resolver esse quebra-cabeça. Vai mandar você verificar o seu e-mail. Vai no seu e-mail e verifica. Galera, meu e-mail tá um bug aqui. E tem que verificar. Vai pro e-mail e verificou. Aperta continuar. O meu aqui não tá chegando. Porque esse e-mail aqui da minha PSN, ele é bem bugado. Mas não tem problema nenhum. O seu vai tá normal. Você aperta continuar. Vai receber. Você vai confirmar. E pronto. Aí depois, se for selecionado, você recebe. No seu e-mail aqui. Você vai resgatar no seu Playstation 4 e 5. É simples. Falando de outra coisa, galera. Três... Três jogos e um DLC liberado agora. Aqui em Ascendante Plus Essential. A Plus basiquinha. A Plus normal. Eu acho que a maioria tem. Foi liberado os jogos desse mês de fevereiro. Né? Entramos no mês, mas não tava disponível os jogos. E tá disponível hoje. Agora. Dia 7. Tá? Pra vocês. E falando deles. Tem aí primeiramente o... O Indie. Que é o do... Aquele jogo mais casual. O inferior que sempre dá todo mês. E esse aqui é o Only Only World. Que é se você quiser comprar um gameplay de fundo. Onde você vai fazer um flip. E mandar ver num mundo vibrante e vivido de... Hadlândia. Encontrando personagens interessantes. Enquanto manda um grid. Um trick. Ou ar. Numa jornada para descobrir os seus deuses místicos do skate. Na sua missão por... Ganarvana. Acho que é assim que pronuncia. Enfim. Então esse jogo aí. Quem quiser é só resgatar. Se tem Plus, resgata. Tá? Já tem resgata. Outro game. Esse aqui é jogão, hein? Destaque do mês de fevereiro. Mafia Definitive Edition. Disponível também pra resgatar agora. Esse jogo é onde você vai viver a vida de um gangster na época da lei seca. E sobe na hierarquia da máfia. Recriado com toda a fidelidade e com a expansão da história, da jogabilidade e da banda sonora. Esse é o Mafia que você lembra e muito mais. Simplesmente esse game muito interessante. Ele é a versão definitiva. Que é da época, né? O Mafia 1. Só que é a versão definitiva que é um remake. Basicamente. Remake não. Uma remasterização, né? Falando certo. Outro jogão também destaque, liberado agora, é o Evil Dead The Game. Exato. Esse jogo antes vai lutar pelas forças do bem ou assumir o controle do poderoso demônio Kandariano para caçar Ashi e outros jogadores. Possuindo The Addicts, demônios, a meio ambiente e até mesmo os próprios Erevente. Enquanto tenta devorar as almas deles. Simplesmente. É esse jogo bem interessante. Inclusive aí que é aquele jogo que muita gente queria, mas não queria comprar. Agora na Plus Normal você pode entrar e resgatar. E por último, galera. A grande DLC do Destiny 2. Que é um jogo grátis. De serviço. Eu acho que muita gente joga. É um jogo muito popular. Da Band, inclusive. E essa DLC que é paga, está gratuita para quem tem a Plus Normal. Que é Além da Luz. Destiny 2, Além da Luz. Uma expansão grande. Onde a fronteira congelada da Europa esconde muitos segredos do passado. Entre eles, o poder sombrio e gelido da ístase. Trabalho com a misteriosa estranha Exo para domar esse poder antes da sua inimiga. Aramis e Kel da Treva. E conceda a sua tropa de Decaídos. Simplesmente só a descriçãozinha mesmo desse DLC de Destiny 2 para quem quiser entrar e resgatar. Ó galera, eu já resgatei os meus, tá? Mostrando o vídeo aí para vocês. Na verdade a foto com os quatro jogos, né? Do mês de Fevereiro. E eu resgatando eles, ó. Aí, ó. Vou pôr direito aqui para vocês verem. Resgatei ele agora, que liberou agora na parte da tarde. Esse vídeo está saindo na parte da noite para vocês, ó. Olha lá, Only Only, Word, né? Foi o último que eu peguei. E os três disponíveis. O Dead, Mafia, Only Only e o Destiny ali por final. Tá? Entre e pega aí, galera. O vídeo foi esse. Tamo junto a todos que assistiu. Comenta e até o próximo vídeo. Falou e fui. É nóis. E aí, ó. Obrigado.